Olá pessoal, Zé Filho aqui para mais um vídeo e hoje eu vim falar um pouquinho com vocês sobre o novo concurso do IBGE é esse mesmo pessoal, a gente vai ter o novo concurso do IBGE, porém desta vez é um concurso complementar para preencher algumas vagas que não foram preenchidas aí durante o concurso do Censo então sem enrolação já começo falando aqui para você quantas vagas estão sendo oferecidas e pessoal, são oferecidas 220 vagas, são vagas para os cargos de agentes censitários, municipais e também supervisores e dessas 220 vagas, 56 vagas são para o cargo de ACM, agente censitário municipal e 164 vagas são para o cargo de ACS, o nosso amigo agente censitário supervisor as oportunidades estão divididas ou distribuídas em 15 estados do Brasil em relação aos salários, gente, são exatamente os mesmos salários do Censo então lá no Censo o ACM ele iria receber 2.100 reais e o ACS iria receber 1.700 reais então aqui também no novo concurso complementar o ACM e o ACS vão receber exatamente esse valor a gente não mudou nada em relação a isso e também os agentes censitários vão receber alguns auxílios então realmente os agentes censitários têm direito a alguns auxílios e algumas regalias sobre a escolaridade pessoal, então da mesma forma também que acontecia lá no Censo também vai acontecer aqui no novo certame complementar então lá no Censo, para você concorrer ao cargo de ACM ou ACS você precisaria de diploma de nível médio e aqui também no concurso complementar você também precisa de diploma de nível médio, ok? e para você participar do novo concurso aí do IBGE, o concurso complementar é só você acessar a página oficial do IBGE, mas na verdade você não vai precisar acessar porque aqui na descrição do nosso vídeo eu vou estar disponibilizando para você a página, o link da página de inscrição para você se inscrever e também vou estar disponibilizando para você o edital do concurso para que você possa ler porque é muito importante, ok? então depois é só você entrar aqui na descrição do vídeo e ter acesso a todos esses materiais lembrando pessoal que quando você clicar no link da página de inscrição você vai ser redirecionado para um formulário nesse formulário você vai colocar todas as suas informações pessoais e depois que você fizer isso, você vai clicar num botão que está escrito enviar lá no formulário, na parte inferior do formulário e pronto depois que você clicar nesse botão de enviar, você já vai ter enviado o seu formulário para o IBGE e a partir desse momento é só você aguardar, tá? é o contato do IBGE falando se você foi aprovado ou não lembrando gente que para você se inscrever no concurso, para você participar do concurso você não vai precisar pagar absolutamente nada porque a inscrição é totalmente de graça, ok? e a seleção dos candidatos vai acontecer por meio de uma análise de títulos ou seja, você não vai fazer nenhuma prova, certo? e a data da divulgação do resultado é dia 20 de junho então gente, se você tem alguma dúvida sobre esse assunto deixa aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer do mundo de responder você espero demais que você tenha gostado desse vídeo se você gostou, deixa um like aqui para mim que vai me ajudar muito inscreva-se no canal para você receber os nossos próximos conteúdos vou ficando por aqui gente, fica com Deus e até a próxima e até a próxima e até a próxima